Fala galera, beleza? Anderson na área chegando com mais um Stage Teste no canal Esse é um quadro aqui no canal galera, onde eu testo diversos produtos de marcas na linha automotiva E hoje especialmente estou aqui com esse produto aqui da Cadillac Dá uma olhadinha aqui, é o APC Interiores da Cadillac Muita gente já conhece os produtos da Cadillac, principalmente quem trabalha em estética automotiva Sabe que os produtos Cadillac são top Então hoje nós estamos especialmente com esse APC Vamos dar aquela geral no interior do Vectra Segundo as especificações aqui galera, diz que pode ser usado em estofados, laterais de portas, tapetes, bancos em couro, suede, borrachas e plásticos Só não especifica aqui se pode ser usado em Black Piano, tá? Então você que tem um painel aí em Black Piano, sugiro você fazer um teste primeiro num cantinho, num outro lugar escondido Porque pode ser que venha manchar ou não, não sei, não está especificando aqui Fica essa dúvida aí, beleza? Galera, se você quer saber o resultado desse produto aqui, vem comigo que o vídeo de hoje está sensacional Acompanhe Então vamos lá pessoal, começar o serviço aí Um dia lindo hoje está aí para fazer esse vídeo, hein? Solzão estralando Galera, a primeira vez que eu estou usando esse produto O resultado que vocês vão ver aí Se for bom ou se for ruim É o mesmo que o meu assim de primeira vez, tá? Não sei como é que vai ficar o painel Vamos passar no painel Vamos passar no banco do carro Tá? Vamos passar no banco, no tecido Vamos passar aqui também na porta Eu tentei fazer uma divisão Mas não ficou muito boa Porque a fita crepe não segura muito nesse material Ele é meio poroso, né? É igualmente o painel Você tenta fazer a fita segurar Mas ela não segura, cara Olha aí Segurou aqui, mas segurou meio ruim Mas aqui eu não quero segurar nem cajosa Bom, vamos passar o produto aqui Vamos passar no banco Eu vou usar essa escovinha aqui, ó Ela é macia, tá? Não usa uma escova também muito agressiva, não E você pode também estar usando uma bucha Já gasta também O meu painel, ele permite você passar essa bucha Mas tem carro aí Que tem aquele painel com acabamento bem liso, né? Então não vai passar uma bucha Porque aí vai riscar E você vai vir aqui me xingar depois Tá bom? Aí você pode passar essa parte aqui Amarela, que é macia, né? Como o meu painel, ele dá pra fazer isso, ó Eu posso passar essa parte mais grossa Tá bom? Então fica atento aí Vamos usar esses dois panos Um pra secar a parte mais molhada Depois nós vem com um mais seco Tá? E também Vou fazer o tapete do carro de borracha Vamos fazer uma metade dele aí Vamos ver como é que vai ficar o tapete Tudo pronto, galera Tudo preparado aí Vamos jogar um pouquinho do produto no painel E vamos dar aquela esfregadinha Pra gente ver como é que vai ficar essa parada Aqui atrás, ó Eu já vi que a bucha Que a bucha Que a escova não entra Então eu vou usar a buchinha ali atrás Vamos lá Vou colocar essa parte aqui Vou usar o outro pano também Mais seco E aí a gente vai esperar secar Pra gente ver como é que vai ficar esse lado Desse outro aqui Que não foi aplicado Beleza? Enquanto o painel vai secando Galera Vamos prosseguindo aí Pra outras partes do carro Vamos fazer essa Esse pedacinho aqui, ó A gente já faz esse pedacinho E a gente vai fazer o tapete E vamos fazer também o estofado Tá Já vamos adiantando Já um pouco de tudo Aí depois a gente já vem mostrando O resultado de tudo Como o sol tá batendo forte aqui Eu vou secar logo já Antes que Antes que o sol seque Se não acaba secando Ah E eu vou fazer aqui também Eu esqueci de falar no vídeo Antes Mas aqui também vai entrar na brincadeira Nossa Parece que aqui nesse tecido Teve um resultado muito bom, cara Caramba, velho Eu gostei do resultado daqui, hein Gostei Não sei se no vídeo tá dando pra vocês verem Mas aqui, ó Tá amarelado, ó Ó aqui como já ficou aquele tom mais cinza Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá dando pra ver, hein? Ó Daqui pra cá, ó Tá mais amarelo, ó Aqui já ficou mais cinza, mano Pô, legal, cara Deixa eu secar aqui O certo era fazer na sombra, né? Eu tô fazendo isso aqui no sol Tá errado De minha parte Mas vamos prosseguindo aí E vamos lá no carpete de borracha Ver como é que vai ficar também Ó o carpete aí Vamos tentar fazer uma faixa aqui Parece que ele solta muita sujeira Aí, cara Aquela sujeira de anos de encardido Esse APC consegue soltar Mas vamos esperar aí Acabar bonitinho aí Pra nós ter um resultado Certinho aí Sobre o produto E vamos lá no carro de novo aqui, ó Já pegar um pedaço do banco aqui Já Em pau na tábua, velho Entendeu? Olha aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Esse tecido do Vectra é uma bosta, viu? Do banco Vou te falar Não é legal não Por isso que um dos projetos aí Do carro aí É trocar esse tecido aqui Por um Por um couro Eu não vou nem gastar muito produto aqui Porque eu paninho feio Beleza, então pessoal Vamos ver a performance do produto Nas partes que foi aplicado Vamos começar aqui Pela essa porta Dá pra ver que essa parte aqui, ó Ela tá mais cinza Quando chega aqui Dá pra você ver um leve risco E aqui você vê um pouquinho mais É... Puxando pro marrom Porque é uma parte que tá mais encardida Né? Olha aí, ó Aqui ficou mais cinza Agora aqui eu gostei bastante Aqui eu gostei Porque aqui, ó O pano tava bem encardido Ele conseguiu clarear bem Deixa eu sair Olha, ele conseguiu clarear bem Olha aí E aqui, ó Mais amarelado Aqui mais cinza Aqui mais amareladinho O painel O painel ficou com aquela cara de painel limpo, né? Sem mancha Meu painel não tava tão ruim Tão sujo Então acredito que se fosse um painel bem encardido Ia dar pra ver bastante No meu aqui Não dá pra ver muito Mas você percebe essa parte mais cinza E aqui mais amarela Né? Porque conforme o tempo vai passando A gente vai passando produtos Eles vai manchando, entendeu? Então a PC consegue tirar Bastante aquelas manchas Vamos ver o tapete Vamos ver o tapete aqui De borracha Como é que ficou Ó A parte ali, ó Que a gente limpou do tapete, ó Dá pra ver que ela tá limpa Né? E a outra parte ali Mais manchada Então teve um resultado bom Então teve um resultado bom também No tapete E vamos ver aqui o banco Como é que ficou o banco Conseguiu clarear um pouquinho Do encardido Tá? Não vou caprichar muito Nem caprichei muito Nesse banco Porque Não me interessa Ficar muito tempo Com esse banco Então não vou perder produto Com esse banco, né? Entendeu? Então, ó Dá pra ver que ele conseguiu limpar Um pouco, né? Do banco Não ficou 100% Acho que se repetir o produto No banco mais uma vez Ele melhora o resultado Por enquanto tá isso aí E é isso aí, galera Esse aqui foi o APC Do interiores da Cadillac Gold Fizemos o teste dele Foi positivo Gostei aí do resultado E deixa eu falar outra parada pra vocês Que depois que você fizer Toda a limpeza no interior do seu carro Você tem que vir Com um lubrificante Com algum produto Pra hidratar O plástico O couro Aonde é que você passar Eu gosto de usar Esse aqui Tá? Eu gosto de usar Esse produto aqui Eu acho ele prático Porque você só Só dá uma Uma borrifadinha Aí passa um paninho Ele já até entra aqui Nos dutos de ar Então eu acho bem prático Esse produto Tá? Mas tem pasta Tem diversos outros tipos de É... Hidratante Pra materiais plásticos Os couros E borrachas Beleza? Então esse aqui foi Mais uma dica do canal Se você curtiu aí Deixe um like Deixe seu comentário Compartilhe nas suas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu galera Um abraço Tchau galera Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho